Hoje ele faz sucesso como o Francisco das Chagas, mas pra mim ele vai ser eternamente o Juninho. Eu conheci o Juninho, eu tava voltando do médico, quando eu vi aquela rapaz com uma franja enorme, aqui tampando o cabelo e com os sapatos de bico assim. E assim, me chamou a atenção, ele era muito bonito, mas no momento que eu vi, eu quis ser amiga dele, eu queria chegar perto porque era uma energia muito forte que nos unia. Então assim, quis Deus colocar ele no meu destino, a gente trabalhou junto no Jornal Meio Norte, fizemos o Caderno Fortins, eu, ele e o Rafael Campos, e a nossa energia assim era tamanha. Um pensava, o outro escrevia e o outro fotografava. O Juninho, ele foi um fotógrafo sensível ao que acontecia na cidade, ele fazia a pauta de jovens, mas mesmo assim ele tava atento a tudo, a todos os movimentos, aos artistas, à moda. Era uma pessoa que tinha uma visão assim bem ampla de mundo e era bem generosa. Então assim, o Juninho, a pessoa podia até brigar com ele, mas ele não brigava com ela não, tá? Ele gostava sempre de manter as coisas na paz, na harmonia. Era uma pessoa que tinha uma energia muito grande e assim, o tempo foi passando, eu fui vendo o crescimento dele. Ele sempre uma pessoa cheia de ideias, muito revolucionário, ele queria muito movimentar a cena, ele queria fazer as coisas acontecerem assim de uma forma bem rápida e hoje a gente entende por quê, né? Porque ele tinha uma missão maior lá em cima e hoje é só felicidade saber que esse menino fez tanto pela cultura piauiense, ele abriu os olhos da gente pra muitas coisas, ele foi uma pessoa que ele falou de diversos assuntos, não só de cultura, ele lutou contra a homofobia, ele lutou contra a violência contra a mulher, ele lutou contra o preconceito de toda e qualquer forma. Então é por isso que a gente dá um salve imenso pra esse ser humano grandioso, cheio de luz e que agora tá lá no céu. E agora o momento de arte no Insight V de hoje, nesse quadro de arquitetura que é um sucesso, tem o oferecimento da Florencia. E hoje os arquitetos José Ribeiro e Amara Santos nos apresentam a vitrine, a nova vitrine com assinatura da dupla da Lilia Casa. Vamos ver. O quadro de arquitetura de hoje apresenta pra vocês uma vitrine hoje, em especial, claro, da Lilia Casa. E a gente convidou o José Ribeiro e Amara para nos apresentar esse projeto. Tá lindo, tudo a ver com esse universo da decoração do design na atualidade, tendências, tudo a ver, né? Zé Ribeiro, como é fazer uma vitrine de uma loja como esta? Pra gente é sempre um convite muito prazeroso elaborar espaços efêmeros como esse, assim, que apresentam uma tendência. Pra gente é sempre muito bom. A Bizarra nos convidou pra fazer essa vitrine com os lançamentos mais recentes da loja. E pra gente, assim, a gente fez uma mescla, mesclou o que a gente achava mais bacana. Deu uma base, assim, mais chique, tem uma base de madeira. Fez um moderno chique, né, com as pitadas de clássico, acho que ficou bem bacana. Aqui tem todo esse universo de peças disponíveis, de móveis, fica bem mais fácil. É, com o acervo da Lilê fica bastante fácil, é bem interessante. E a Mária, quatro ambientes de muito bom gosto aqui nessa vitrine hoje, hein? É, pra gente foi um prazer receber esse convite da Vizé pra fazer a vitrine, que na verdade a vitrine é esse espaço inicial da loja, né? Que é onde você entra pela loja, então você já vai entrar por esse ambiente. E esse ambiente a gente permitiu que a gente fizesse, né, quatro ambientes separados, né? Então, assim, o foco foi fazer um ambiente, assim, sofisticado, né, luxuoso e contemporâneo. Então, é um... Tons bem modernos, né, bem clínicos. Aqui a gente usou, assim, uma coisa que tá aqui... Do preto, né, os tons mais... É, a gente realmente é uma vitrine bem rica. Você foi ver que cada espaço da vitrine foi bem trabalhado, com objetos de arte, né, e com mobiliário, assim, de design. Com essa tendência que é a história das formas orgânicas, como você vai ver sofás cubos, tapetes curvos, que é uma tendência nova. Ok, então, a arquitetura no Insight TV, a gente convidou o Sr. Ribeiro e a Mara para nos apresentar esse espaço hoje, que tem a assinatura deles. E, claro, eu quero que eles nos apresentem cada um dos ambientes. Vamos lá, a Mara, então? Vamos. Nós estamos aqui entre os ambientes da vitrine, né, e nesse ambiente, assim, o que realmente mais marcante são as formas curvas, né? Aqui a gente tem um grande tapete oval, que é um tom de bege claro com grafite. E o que dá, realmente, todo o destaque para o ambiente é esse sofá, né, com formas mais orgânicas, né, em forma curva, que tá nessa camussa, no tom Marsala, que é um tom mais marcante para ele, realmente, assim, deixar o ambiente bem diferenciado. E aqui também a gente tem a presença do design, a gente tem uma poltrona do Gregório Fasanello, uma poltrona da Vita, que são poltronas que, realmente, assim, além do design ser lindíssimo, são poltronas que você tem para o seu resto da vida. Onde você for, em qualquer ambiente que você for, se você mudar de casa, ela vai estar sempre acompanhando vocês. A gente tem também um ambiente que, no caso aqui, a gente colocou só uma grande mesa de jantar, que a gente quis deixar mais limpo até para você visualizar melhor o desenho da mesa. Nesse espaço da vitrine, o que é que a gente quis é dar uma cara bem leve, né, sofisticada, luxuosa. Então, a gente optou por usar um tom que fosse, que desse essa leveza, que é esse tom de rosa claro. A gente usou todas as mesas de centro, mesa lateral, a gente usou como se fosse um bar. E a gente quis usar em acabamento em acrílico e espelho, porque dá toda essa reflete, dá essa transparência. Então, para deixar esse ambiente bem claro, né, e a gente deu como fundo esse painel em Boazerri, onde a gente usou várias gravuras de artistas conhecidos, tem do Voip, tem do Píndaro, a gente tem do Dica Falcante. Então, a gente quis realmente, assim, deixar o ambiente bem leve. A gente usou essa estante do Jardim Almeida, que é, na verdade, uma cristaleira, que é super sofisticada, porque ela é toda com dourado. E a gente botou vários elementos dourados para poder servir como divisor do ambiente do jantar, né, do outro espaço. Então, a gente quis realmente deixar esse ambiente, assim, super aconchegante e leve. Bem, esse lado da vitrine, a gente procurou fazer um link com o outro lado. A gente fez a Boazerri de madeira branca, para dar um contraste entre o clássico e o moderno. A vitrine toda, ela tem, acho que tem um luxo como tema, né, um luxo contemporâneo, que você mistura formas orgânicas, peças antigas. A gente tem uma cômoda art deco autêntica, que ficou bem bacana, compondo com a cadeira do Gregório Fasanello, que é uma poltrona dos anos 70, com tartaruga e tal, com texturas mais marcantes. A mesa de centro, a gente botou um puff com um animal print, com um tecido de zebra. Então, são elementos marcantes, né, para mostrar que a decoração, mesmo ousada, ela pode se tornar leve e se tornar temporal. São tons de bege, tons neutros, né, valorizados pela arte. A gente tem telas de Bole Marx, do outro lado nós temos Volpe, tem de Anira, tem de Cavalcante, são quadros assinados por grandes artistas. Você tem uma escultura também de grandes artistas e tem essa escultura de cerâmica, que é daqui de Teresina, que é um animal também, que é bem bacana, bem interessante. Então, esse contraste de elementos é que eu acho que faz o segredo dessa vitrine ser tão interessante. Mas tudo isso, é claro, pensando na harmonia das cores, harmonia das texturas, né. Então, harmonizar todos esses estilos é que faz o diferencial desse espaço. Esse espaço aqui a gente já fez uma coisa um pouco mais aconchegante, com o uso da madeira, mas usando também as linhas sinuosas, o sofá mais arredondado, o tapete de forma oval, né. E desenhamos essa divisória com a divisória de cobre, né, são tubos de cobre, fazendo uma separação que não impede a visualização, mas setoriza o espaço. E o cobre é um material que a gente vê muito presente hoje na decoração. Então, a gente repetiu ele nos pés da poltrona, usamos um abajur também de cobre. São elementos desse metal que vão fazer o diferencial e vão compor com esses objetos de madeira, com esses tons de bege e deixar a decoração ainda mais atual e mais contemporânea. O quadro Arquitetura de hoje teve o prazer de apresentar para vocês essa beleza de vitrine da loja Lilia Casa. A gente agradece a José Ribeiro e a Amara Santos, que cada vez mais nos trazem projetos interessantes aqui para o quadro. Já é uma referência na cidade, em parceria com a Florencia e, claro, grandes nomes da arquitetura e design no Piauí. Obrigado, José Ribeiro e a Amara. A gente que agradece, né. É sempre bom estar aqui, né, tendo esse espaço que você nos permite para poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, quem quiser fazer uma parceria especial, Florencia e Lilia, José Ribeiro e a Amara, basta procurá-los no escritório. Certamente vai sair de lá com o projeto encantado. O quadro Arquitetura é isso mesmo para vocês. E aí